Um jogador que tem sido crucial nas últimas duas vitórias do Corinthians no Campeonato Brasileiro, comemora um marco especial. Há 10 anos, o atacante Ângel Romero fez a sua estreia como titular do time e marcou seu primeiro gol com a camisa alvinegra. Esse gol de cabeça foi na vitória contra o Bahia, o mesmo adversário contra o qual o Paraguaio marcou no último domingo, garantindo os três pontos para o timão em Salvador pelo Brasileirão. Fala Fiel, antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Em 2014, a partida acontecia pela Copa do Brasil na Nelquímica Arena e o seu gol foi o terceiro na vitória por 3x0 do alvinegro paulista. Após retornar dos Estados Unidos, onde participou da Copa América com a seleção paraguaia, Romero voltou a ganhar espaço no Corinthians, firmando-se como titular com a chegada de Ramon Dias ao Parque São Jorge. O atacante foi decisivo, marcando dois gols nas últimas duas partidas e ajudando a equipe a sair da zona do rebaixamento do Brasileirão. Vale a pena destacar que o Romero está em sua segunda passagem pelo Timão. Em sete temporadas, ele acumula 298 jogos, com 213 como titular. Ele marcou 57 gols. Fala Fiel, o que você acha dessa bonita história do Romero com a camisa do Corinthians? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever em nosso canal. Aqui você sabe, né? A ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai Corinthians!